Oi! Tudo bem, gente? Mais uma aula contra a Maria. Aula de número 33, né? Aula de linguagem. E aí, tá mais animado do que ontem? Olha só, sabe a energia, tá lá em cima. Quero todo mundo com a energia lá em cima, certo? Pra essa aula de linguagem, hoje, quarta-feira, meio de semana. E vamos continuar com o nosso tema, tá? A prova vai explanar aqui, né, o slide. Olha só, o slide já tá aí com vocês. Terra, nosso planeta. Deixa só pra colocar o slide um pouco maior. Tá louco? Deixa ele ficar um pouco maior. Deixa eu fazer a mágica aqui da internet. Aê! Pronto! Terra, nosso planeta. É o nosso tema aí da semana, né? A gente tá comendo várias coisas sobre o nosso planeta Terra, como ele surgiu, o que ele é formado, as partes do nosso planeta. E hoje, né, na disciplina de linguagem, na aula 33, dia 5 do mês 5 de 2021, a aula com a Pró Maria, né? Vamos lá. E o que será que vamos falar hoje, terceiro ano, né? O que será que queremos na aula de linguagem? Vamos falar sobre o nosso meio ambiente. Algum livro desse símbolo aí que a Pró utilizou na semana passada? Que símbolo é esse? Olha o livro dessas setinhas que a Pró falou, que ia apresentar alguma coisa. Se lembra, pode escrever aqui embaixo. Bom, a preocupação com o meio ambiente, né, está em grande evidência atualmente. Mas, deveríamos nos preocupar com o meio ambiente só agora ou já há muito tempo, né? Bom, já que a preservação ambiental é um dever de todas, ou seja, dever de todos nós, como contribuir com a preservação do meio ambiente? Com atitudes simples, mas inovadoras, que podem fazer a diferença. Como é que a gente pode, né, pensar aí essa preservação ambiental? A Pró falou sobre isso, né, quando a gente estava falando sobre serviços públicos. A Pró, inclusive, falou sobre isso, quando a gente estava falando lá sobre os indígenas. É um assunto que a Pró vem falando aqui, ó, várias e várias vezes, para vocês terem noção de como isso é importante, não é? Então, vamos lá. E lembraram que esse símbolo não lembraram ainda, não estou acreditando. Vamos lá? Bom, preserve o quê? As árvores. Não realize podas e legais. Ou seja, a gente pode cortar árvores. Ah, eu vou cortar ali só porque eu não gostei dela. Não posso. Eu não posso cortar as árvores porque elas são responsáveis por várias coisas, inclusive por explicar aqui o ar. Elas são, na verdade, importantes também para... É também importante não colocar fogo em propriedades, não é isso? Pois essa atitude pode atingir matas próximas e preservadas. Outro ponto é o quê? Não praticar o desmatamento. Então, o que eu sei? Eu não posso fazer podas ilegais. O que é podas? Cortar galhos de árvores, né, de forma ilegal. Eu não posso colocar fogo em determinadas propriedades, porque esse fogo, esse fogo, ele pode ir, na verdade, até alguns locais de mato que tem a vegetação. Certo? E eu também não posso arrancar árvores, porque isso é desmatamento. E a própria falou isso na semana passada, né, da importância das árvores, a importância das florestas. Então, a gente já sabe que a gente precisa do quê? Ter cuidado com as árvores. Outra coisa que vocês precisam saber. Cuidem bem de quem? Dos custos de água. Um dos custos de água. Os rios, os lagos, os mares. É essencial que o quê? Que não se jogue lixo em rios, lagos e outros unidos aquáticos, como o mar, a praia, não é isso? Preserve a mata em volta desses locais. Porque não adianta você ter um rio e próximo ao rio, é simplesmente sair desmatando tudo, arrancando as árvores, arrancando tudo. Então, tudo é o quê? Um conjunto. Eu preciso desse conjunto para preservação o quê? Ambiental. Certo? Bom, preserve a mata em volta desses locais, porque essa vegetação protege, não é isso? Contra a erosão e assoreamento. O que é erosão? O que é assoreamento? É quando eu retiro essa vegetação e quando vem, na verdade, a chuva, ela acaba levando areia para esses rios e o rio acaba o quê? Diminuindo de tamanho, não é isso? Agora, a propriedade, não seja o seguinte, pesquisem mais coisas sobre o que, de fato, é erosão e o que é assoreamento. Pesquise, peça e compartilhe com os colegas de vocês. Compartilhe com o professor de vocês, porque é importante que vocês tenham o quê? Essas informações. Certo? Bom, o descarte de resíduos. E agora eu estou falando com vocês também, já tem um tempinho. O cuidado que a gente precisa ter com esse descarte de resíduos. Em hipótese alguma, jogue o lixo aonde? No chão. E a Pró falou que, como a gente fala de chão, não é só o chão da rua. Não é só o chão de lá do centro da cidade, no meio da rua. É até o chão da nossa casa. É o chão do parquinho. É o chão da nossa sala de aula. É o chão do pátio da escola. Então, não jogar lixo aonde? No chão. Faça o descarte regularmente, separando o lixo reciclável, do orgânico e dos lacões de quê? De lixo. No caso aqui da nossa cidade, a gente pode separar o lixo para facilitar para as pessoas que vivem dessa coleta. E até facilitar para o pessoal que trabalha de fato na coleta do lixo. Separar os resíduos para reciclagem diminui a quantidade de lixo nas grandes cidades. E facilita o trabalho dos coletores, que foi o que a Pró disse agora. Se eu separo lixo, eu facilito o trabalho dessas pessoas, que é um trabalho muito importante. Quando a gente separa o lixo, a gente está ajudando no trabalho dessas pessoas. Certo? E além de permitir que exista essa reciclagem de uma forma muito maior. Então, é importante esse olhar que a gente precisa ter sobre o lixo. reutilize, que são os três N's. Reutilize, reaproveite e recicle. Essas três palavras-chave, né? Contribuem para a sustentabilidade do meio ambiente. Lembra que a Pró falou desse símbolo da setinha? O que representa mesmo esse símbolo aí? Certo? Bom, caixas e plásticos, por exemplo, podem ser utilizados para guardar objetos. Quem aí usa a caixa de sapato para guardar um objeto? A Pró usa para guardar várias coisas. Ah, vasilhinha de sorvete. Esvaziou, eu vou usar para guardar alguma coisa. A vasilha de margarina, a vasilha de manteiga. A gente acaba utilizando, não é isso? Para guardar alimentos na geladeira, para colocar um tempero no armário, para guardar o sal ou o açúcar. Então, a gente precisa ter essa ideia de estar sempre o quê? A gente está sempre reutilizando essas vasilhas plásticas. E a garrafa pet, que a gente põe água na geladeira, que a gente põe o suco, né? A garrafa pet é aquela garrafa que vem refrigerante. Então, se a gente tem essa ideia de estar sempre reutilizando esses objetos, sempre que possível, a gente acaba diminuindo a quantidade de lixo, né? As roupas que não estão mais em uso podem ser doadas. Podem ser doadas para um brechó, pode ser doadas para uma pessoa que esteja precisando. E aí, você tem o quê? Diminui a quantidade também. Você, na verdade, olha, não preciso mais dessa blusa, eu posso doar para um primo, eu posso emprestar. E aí, você acaba aumentando as possibilidades de roupa, porque isso é muito bacana, porque você acaba tendo bem mais roupas para utilizar. E você também, o quê? Está reutilizando. Ao invés de deixar lá no guarda-roupa e dá para o esquecido. Não é melhor você compartilhar. Olha, eu gostei da blusa da minha amiga. Vocês trocarem e terem bem mais roupas é bem mais interessante. Bom, reduz o consumo de água. Certo? Por quê? Lembra que a Pró falou na aula de ontem sobre a água que se a gente tivesse cem reais, cem reais em água para gastar, que desses cem reais a gente poderia gastar menos de um centavo, porque a água potável é algo que pode ser consumido. Imagine aí, se a água do mundo todo fosse cem reais, você só poderia utilizar menos de um centavo. Ou seja, pouquíssima água. Ou seja, a gente precisa o quê? Economizar a água para que ela não venha a faltar. Bom, na luta para tornar a terra um planeta ambientalmente mais sustentável, economizar a água é um dos passos mais importantes. Economizar e não poluir. Também é importante. Não é só economizar. A gente precisa economizar e não poluir. Certo? E para isso, a gente precisa criar maneiras de aproveitar melhor a água. Como reutilizar. Lembra que a professora falou sobre isso? Olha, acabei de lavar roupa na máquina ou no canquinho. Eu vou reutilizar esta água. Poxa, está chovendo esses dias aqui na cidade. Está chovendo aqui em fevereiro? Vou colocar o balde ali na goteira, na biqueira, da água, da chuva e vou utilizar esse balde depois para lavar uma roupa, para lavar o quintal, para passar um pano numa casa. Então, tudo isso é o quê? Reutilizando a água, né? Armazenar a água da chuva, não lavar a calçada com água e diminuir o tempo de banho. Ah, mas eu nunca vou poder lavar a minha calçada. Você pode utilizar a água aí que veio o quê? Ou da chuva e você armazenou em vasilhanos. Agora, cuidado com o mosquito do quem? Da dengue. A gente tem que ter muito cuidado com isso também, tá? Está todo mundo preocupado aí com a normativa, com o covid, mas não podemos nos deixar de ter atenção para essa questão de água parada. Olha o que a Pró está falando, reutilizar. Mas para reutilizar, esqueceu também ficar o quê? De olho, que existem outros doenços causados aí que falaram como é a situação da dengue. Por favor, né? Troca todo mundo bem saudável. Reduza o consumo de energia elétrica. Evite o consumo exagerado de energia. Uma dica é deixar os aparelhos eletrônicos como? Desligados. Se eu não estou usando, como é que ele precisa estar na tomada? Bom, recheve desligado quando eu não tiver o quê? Usando e apagar as luzes que eu estou iluminando ambientes desnecessários. Bom, eu estou no quarto, eu preciso deixar a luz da cozinha acesa? Não, eu posso desligar. Está de dia, está um sol lindo e maravilhoso lá fora, ó, brilhando com os olhinhos de vocês, quando tem a Pró Maria. Então, se está um sol lindo lá fora, o que eu posso fazer? Abro a janela e não preciso da luz acesa, certo? Eu posso também, olha, eu estou aqui agora se o sinal da Pró Maria. Eu faço o quê? Desligo o quê? Até ver se não estiverem aí espelhando a minha aula na TV. Mas se eu não estou utilizando determinado aparelho, eu preciso o quê? Tirar, desligar ele e tirar ele da tomada. Todo mundo, né, todo mundo, não, a maioria de vocês tem mania de deixar o carregador do celular na tomada. Então, qual é o século? Deixar ele na tomada ou tirar? Tirar. Porque isso economiza o quê? Energia elétrica, tá? Tá? Bom, vamos agora para uma história, tá? Mas antes, aquela orientação de sempre. Essa atividade que a gente vai realizar agora é uma atividade, né, que é sugerida pela Secretaria de Educação, né, de Ferreira de São Dando. O professor de vocês vai decidir se ele quer utilizar essa atividade ou não. A Pró ama, né, o fato de vocês quererem fazer essa atividade. mas vocês precisam de uma orientação para o professor de vocês, certo? Então, vamos lá? História, o livro do planeta Terra. E aí, o que será que essa historinha vai contar? Né, vocês conseguem imaginar? Vamos lá? O planeta parece feliz, será que ele vai continuar feliz? Vamos que vamos. Eu cuido da Terra, né, porque sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão uma grande diferença. eu uso os dois lados do papel e trago sacolas de casa para o supermercado. Por quê? Porque eu amo as árvores e quero que corujas tenham um lugar para viver. Eu desligo a torneira enquanto escovo os dentes e economizo a água no banho. Por quê? Bom, eu amo os peixes e quero que os oceanos permaneçam azuis. Eu vou de ônibus para a escola, para a escola e ando de bicicleta. Por quê? Porque eu amo as estrelas e quero que o ar fique limpinho para que eu possa vê-las brilhando. Eu tinto comer toda a comida do meu prato e reaproveitar as sobras. Por quê? Eu amo ver os alimentos crescendo e quero que tenha comida suficiente para todo mundo. Eu lembro de apagar todas as luzes e fechar a geladeira e fechar a geladeira para economizar energia. Por quê? Porque eu amo os usos escolares e quero fazer um planeta de inglês bem legal. Eu jogo o lixo na lixeira e reciclo vidro, alumínio, papel e plástico. Por quê? Porque eu amo andar descalço na grama e quero mudar para a Marte. Acima de tudo, eu amo cuidar do planeta. Por quê? Quero que todos sejam felizes e saudáveis. Qual é a mensagem desse texto? Cada um de nós pode ajudar a proteger o planeta e isso para você se sentir bem. Olha quantas dicas que esse texto traz, principalmente por relação à nossa alimentação. Quantas vezes vocês deixaram sobra de comida no prato? Vocês já pararam para pensar que existem pessoas no mundo que não têm o que comer e existem pessoas na nossa cidade que nesse momento, na hora do almoço, não terão o que comer ou que não tiveram o que comer. Então, eu preciso o quê? Comer tudo que está no meu prato porque existem pessoas que não têm isso e que vai chegar o momento que se eu desperdiço tanto, vai faltar e não vai faltar só para mim, vai faltar para várias pessoas então é importante essa consciência com relação aos alimentos. Vamos à nossa atividade. Juntinhos, vamos fazer essa atividade. Bom, e você? Você mesmo que está ouvindo a minha aula agora, você pratica essas ações no seu dia a dia? E aí, pratica ou não? Faça uma listagem no seu caderno de ações que podem nos fazer e ações que vocês já fazem para proteger o nosso planeta. Faça uma listagem no caderno de vocês, tirem uma foto, marquem a Seduque, porque a própria quer ver essas atividades de vocês. Certo? Não esqueçam, chega lá, na hora de marcar, marca a Seduque que a própria sempre olhando e quer ver essas atividades de vocês. Certinho? Pronto. E o nosso recadinho de hoje, como sempre, lavar uma mão, lavar outra mão, lavar uma mão, lavem as mãos direitinho, tá? Entre os dedos, usem sabão, enxaguem direitinho e não deixem de fazer o quê, gente? Ó! Usem álcool em gel e usem máscara, não deixem de se proteger, certo? Em breve, estaremos todos juntos mais uma vez, aproveitar aquele abraço bem apertado aí em vocês, certo? Mas, se protejam e protejam quem vocês amam. Um beijo da Pralmaria pra vocês e até a nossa próxima aula. Cheio! Beijo!